Na sua opinião, quais são os principais erros que o frentista deve evitar, principalmente para aquele profissional que está começando? Vamos lá. Três erros básicos. Achar que sabe tudo. O princípio da sabedoria é a humildade. Eu vou repetir. O princípio da sabedoria é a humildade. Não sabe fazer, não sabe. Ah, Borja, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Segundo, pede ajuda. Não é feio pedir ajuda, Fernando. Fernando, existem capôs e capôs. Existe o capô do Focus. Quem conhece o capô do Focus, está ligado. É maldade. De novo, não é de Deus. Como é que alguém inventa uma chave para colocar? Você levanta, você lembra desse Focus? Sim, claro. Você levanta a marca Ford para colocar. Pede ajuda. E terceiro, treina. Treina, treina, treina. Não perde nenhum treinamento. Nunca perca um dia de trabalho, mas nunca perca o treinamento. Eu fiquei pensando, quando você me fez a pergunta, quando você convida para o treinamento e o funcionário não quer participar do treinamento, tem alguma coisa errada aí. Ele já deve estar mais contente com o trabalho dele no dia a dia dele. Porque, Fernando, é muito bom treinar. Então, pede ajuda. Não sabe fazer, não faz. E treina. Treina o máximo que puder. Assiste os vídeos do Fernando no canal. Marcelo, olha só. Você acha que o frentista pode alavancar o salário dele? Ganhar bem mais daquilo que ele está registrado ali em carteira? Essa pergunta sua é muito interessante. Por quê? Via regra, o salário do frentista, ele é baseado no quê? Na conversão coletiva. Ele é básico. O posto, não é que ele não queira. Ele não pode pagar mais na folha de pagamento. O valor variável, quem faz é o frentista. Até onde ele quiser chegar, desde que seja honesto. Correto. Sempre honestidade. Mas, Fernando, eu conheço aqui, não vou falar de valores assim para não assustar ninguém, mas eu conheço um frentista que ganha de 200 a 300 reais por mês a mais de salário. Isso é mais que 10% que muito salário que ele tem por aí. Então, 300 reais de comissão, tem gente que ganha mais que isso. Mas 300 reais, Fernando, é um variável interessante. 300 reais a mais. Então, ele ganha dois e pouco. Com mais 300, 400. Eu não sou muito a favor de um variável grande demais. Acho que o variável tem que ser de acordo com o esforço dele. Por quê? Também é um pouco polêmico isso que eu vou falar com você agora. Mas já que você está me provocando. Eu não gosto muito de posto, Fernando, que divide. Eu sei você que está nos assistindo agora, qual a sua opinião? Mas eu vou falar a minha opinião aqui, já que o Fernando me convidou. Dividir é falar que todo mundo é igual. E todo mundo não é igual. Quem fez mais tem que ganhar mais. Quem vende mais tem que ganhar mais. Você vendeu 10, você ganha referente a 10. Eu vendi 100, eu tenho que ganhar referente a 100. Não gosto de dividir por igual.